Em outra região de área de cobertura da TV Leste, na cidade de Manhuaçu, numa ação rápida, a polícia militar prendeu dois homens, um de 26 e outro de 24 anos. Segundo o boletim de ocorrência, a dupla é suspeita de cometer o crime de furto. O alvo foi um restaurante na rua Antônio Ellerson, na região central de Manhuaçu. Com a dupla foram encontrados produtos alimentícios, cerca de R$ 60,00 a maioria dessa quantia em moedas e ferramentas utilizadas pelos suspeitos para arrombar o restaurante.